Hoje a Vala deu uma alinhada, tem umas ondas ainda, acho que tem um meio metrão ali na série. Eu e o Pedrão decidimos cair no pelo pra tirar a zica de ontem, que foi meio sinistro o negócio. E vamos pegar essas ondas aí, tomara que a gente pegue umas boas e não congele. Eu quero durar pelo menos 40 minutos, bum! Aí os outros 20 pra fechar uma horinha de queda vai ser tudo ferrado, cara, tu vai ver. Quando congela o quadril aqui no meio já era. Achei que a água aí estaria mais gelada, tá bem de boa, bem de boa mesmo. Tá aqui 10 minutos na água, tá bem de boa. Batendo o queixo. A festa de planta na água vai funcionar. É, é, cara. Olha a puxada. É, cara. Parece que vai explodir a cabeça, o frio. A ideia é tentar pegar o máximo de onda possível antes de congelar. Pegar tudo, tudo o que vier. Tipo Danica. Qualquer marola que passar tem que pegar. Arrebentação vencida. Como vocês podem ver, eu trouxe o suporte de bico. Pra não incomodar tanto. Esse suporte de boca incomoda pra caramba. Eu tô passando arrebentação. Vai remando, eu solto ele no cantinho aqui. E às vezes você fura a onda, ele vem embaixo da barriga, que é horrível. Fica atrapalhando toda hora. Tá coxando pra caramba a amarela hoje, hein. Eu tenho que me manter ativo pra não congelar. A água está mais doida. Tô doidinha, né? Tá gelada demais. Olha aí, eu passou a arrebenta. Danado. O dia ele sofreu pra passar a arrebenta. Cara, tem até uns tubinhos aí. Tentar pôr a cara num tubo aí. Primeiro é pra esquentar. Tentar pôr a cara num tubo aí. Infelizmente eu venho aqui pra anunciar o fim do canal. Essa é a minha GoPro Session 5. Ela simplesmente parou de funcionar hoje do nada. Do nada. Tava surfando com ela. Parou de funcionar. Assim como a outra. Essa aqui já tinha parado de funcionar faz tempo. Quando eu voltei do Rio. Gravou tudo no Rio. Foi uma maravilha. Cheguei aqui em Pontal. Dei uma queda. Filmou o surf. E aí morreu também. Fiz um reclame aqui. Lá pra GoPro. Eles estão nem aí. Ah, entrou água. Ah, não sei o que. Essa aqui também. É uma 5. Normal. Também entrou água no visor da frente aqui. Não foi na bateria. Onde eles alegam que pode ser um fio de cabelo. Não foi. Gente, eu já perdi uma GoPro por causa disso. Não ia ser tão otário. E essa aqui também. Cheguei da praia. Abri. Pra ter certeza que meu medo foi. Putz, entrou água. Só que vocês podem ver. Eu vi a filmagem já. Desse surf de hoje. Da quebra dessa última GoPro. E parece que entrou água pelo microfone. Porque o microfone ficou todo zoado. Ficou um monte de barulho. E aí ela desligou do nada. Durante o surf. Falei pro Pedro até. Falei. Pedro, cara. Perdi mais uma GoPro pelo jeito. Cara. Apitou, apitou. Desligou. Não tá molhado aqui dentro. Então. Vou deixar o link abaixo do meu reclame aqui. Pra vocês entrarem lá. E dar uma força. Não sei se a GoPro tá interessada em. Sei lá. Corrigiu o problema deles. Né, galera. Eu paguei. Eu paguei. Eu comprei essa. Eu comprei essa. Eu comprei essa. Eu comprei essa. Sabe? Tipo. E as três quebraram. Por incompetência deles. Então. É a melhor câmera do mercado? É. A imagem é boa. O som é bom. É irado. É alucinante. Só que, cara. Quebra do nada. Do nada. Do nada. Essas duas sessions pequenininhas. A minha. Do nada. Simplesmente parou de funcionar. Então eu tô sem condições agora de gravar o surf. Quero que vocês. Sei lá. Preciso da ajuda de vocês. Comentem abaixo aí. Se eu devo continuar os vídeos mesmo sem o surf. Se eu devo. Ah. Eu tenho os vídeos antigos. Se eu edito os vídeos antigos. Antigos que eu digo do mês passado. Um pouco desse mês também. Que teve dias que eu gravei duas vezes. E aí. Não consegui editar. Então eu tenho bastante vídeo pra editar. Eu acho que eu vou acabar editando esses antigos. Mas comentem abaixo aí. O que vocês acham que eu devo fazer. Editar os vídeos antigos. Fazer vídeo atual. De alguma outra coisa. Abordando outro assunto. Porque. Acho que eu vou demorar um pouquinho pra comprar uma GoPro. De novo. Tá. Obrigado por assistir. Desculpa aí. Desculpa. Sei lá. Mal humor. Tá. Valeu. Obrigado. Bum. Música 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 Música